Reginaldo Jacinto da Silva, 57 anos, de Pernambuco, borracheiro, morreu no dia 23 de março. E seu atestado de óbito acusa que ele morreu de Covid-19, coronavírus, por insuficiência respiratória. Mas começou a circular nas redes que esse atestado de óbito tinha uma causa falsa, porque a sua família disse que ele havia morrido de uma explosão de um pneu em sua borracharia. Elias, esse amigo meu, ele faleceu segunda-feira, ele era borracheiro, e um pneu de caminhão estourou, dia 23, estourou na cara dele, no corpo dele. Agora o que lhes intriga, veja aí o atestado de óbito, leia com atenção. A maioria das pessoas que estão morrendo no estado estão colocando o laudo que é coronavírus. Um ciclista que mora ali perto da região foi conferir, botou esse vídeo nas redes, a família confirmou, ele morreu em razão da explosão do pneu e não de coronavírus. Só para confirmar, como tu me deu o laudo daquele, o áudio, eu vim confirmar para ter as experiências provas. Eu vim aqui na casa do pessoal, da própria família dele, o número bate lá em cima, 594, Rua São Bento, Prazeres. O atestado de óbito dele veio declarando que ele morreu por conta de falência de criatória, que ele moria e não foi nada disso. Foi um acidente. Foi um acidente na borracharia dele. Beleza, reforçadíssimo. Estou até com o vídeo aqui que o menino mandou para mim. A quem interessa essa mentira deslavada, está cheio de sabotador aí, gente. Esse é um momento de responsabilidade, mas é preciso apurar. A quem interessa que um hospital como o Hospital Maria Lucinda de Recife, Pernambuco, coloque uma causa-morte falsa. A quem interessa é o hospital Maria Lucinda de Recife, Pernambuco,